Bom dia meus amigos, vou fazer mais um vídeo para vocês aí, soltando esse pipa corte e recorte de papel aí Peço para que você acompanhe, já deixe seu joinha, se não for inscrito, já se inscreve aí no canal Deixe um comentário que assim o YouTube entende aí que é um conteúdo relevante e distribui para mais pessoas Seja bem-vindo ao canal Clayton Art Pipas Tá e veja aí até o final, beleza? Inscreva-se E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.